Bom, então aqui nós tivemos que trocar a bateria também, aqui nós vamos ter que trocar a bateria do nosso CPU, do CLP, porque o Conf700 está indicando bateria baixa, então nós para trocar a bateria temos que desparafusar, esse parafuso aqui embaixo do CPU, se ele o Adriano vai puxar aqui para a gente ver, agora tiramos o nosso módulo da CPU, vamos depois também desconectar aqui os cabos da comunicação serial com o ENET e vamos abrir o módulo para fazer a desmontagem da bateria, daí depois de removido aqui o nosso módulo da CPU, para a gente abrir ele tem essas duas abas aqui deste lado e deste aqui, para você apertar aqui e puxar, que essa parte aqui sai, bom, daí aqui nós abrimos o módulo, temos a nossa bateria, ela aparentemente foi soldada, mas ela não é soldada, ela é só encaixada, e aqui temos a parte de trás do módulo. então a bateria ela está assim ó, aqui, daí tem esses dois pinos aqui com esses aqui, eles tem que vir aqui, e aqui vem a bateria, bom, a gente estava achando que a bateria do CLP era essa aqui, mas na verdade isso aqui era uma gambiarra que tinham feito, a bateria mesmo não é essa aqui essa, m4t32, ela aqui ela tem uma bateria, ela tem quatro pinos, quatro polos, ela tem uma bateria aqui, e ela tem aqui um cristal oscilador para funcionar o relógio da CPU, só que essa bateria ela custa de 40 mais ou menos, até uns 120 reais, 200 reais na internet para comprar, daí como ela é muito cara, a gente não vai conseguir comprar ela agora, então o que que a gente fez, a gente fez uma adaptação, inclusive eu queria agradecer o cara da Lan House que me doou uma placa de, uma placa mãe velha do computador para fazer essa nova adaptação um pouquinho melhor, então isso aqui é uma bateria desse mesmo tipo que a gente vai só substituir por essa aqui cheia que está nova, isso aqui é um suporte que eu tirei da placa mãe que o cara me doou, eu coloquei dois fiozinhos aqui para a gente ligar, daí a gente vai ligar ele direto no chip do CLP, no lugar do chip da bateria aqui, e o cristal que vem junto, porque aqui é um conjunto de uma bateria e o cristal oscilador, o cristal parece que eu consegui achar um também equivalente na placa mãe, esse aqui é um cristal, está escrito aqui, E32K, é um cristal que tem uma frequência de mais ou menos 32 KHz, é a frequência desse aqui parece que bate com a bateria original, então a gente vai ligar esse aqui nos polos da bateria, esse aqui nos terminais do cristal, no CLP, e vamos ver se funciona, se funcionar daí fica provisório até a gente comprar uma nova bateria dessa aqui, bom então estamos aqui com a bateria e vamos colocar ela na CPU, para você tirar essa bateria se precisar, você tem que ter uma chave de fenda, então eu vou pegar uma chave de fenda aqui para mostrar, e você tem que colocar ela na parte metálica aqui, vamos ver se eu consigo filmar só, tá, é, daí você vai forçando ela aqui, vamos lá, e aí, peraí, aí, saiu a bateria, daí para colocar a bateria de volta é só você apertar ela no suporte, vamos ver aqui no suporte agora a polaridade dele, então eu vou pegar a bateria original, só para ver a polaridade aqui, eu estou usando também aqui de referência a frente do módulo, vou encaixar aqui ó, o negócio, aí encaixado eu já posso pegar a polaridade, use sempre aqui a frente do módulo de referência para você saber onde que é cada coisa, então eu vou tirar aqui já, já vi a polaridade, e a gente vai colocar agora aqui no positivo e no negativo o nosso suporte, então, aqui ó, é, o positivo está embaixo e o negativo em cima, então eu vou colocar o suporte aqui, então eu já coloquei o suporte, você pode ver que o fio vermelho do positivo está indo para a esquerda aqui, e o preto para a direita, tendo aqui sempre de referência a frente do nosso módulo, então eu vou colocar agora o cristal, o cristal ele não tem polaridade, então pode colocar de qualquer lado ali no módulo, agora que já está colocado o cristal, eu vou só colocar uma fita isolante, colocar a bateria e isolar com essa capinha, eu estou deixando aqui preso na caixa do módulo, uma bateria original e uma bateria CR2032 também, caso precise fazer a substituição daí. Bom, aqui a gente fez a calibração dos transmissores e alguns transmissores da planta, a gente fez a calibração desse transmissor aqui de nível, de pressão que mede nível, desse aqui que mede a temperatura, e dos dois transmissores de pressão ali de cima, que medem a vazão. Daí esses transmissores aqui, eles na parte de dentro, eles têm dois jumpers, vamos ver se eu consigo apontar ele aqui com a chave do cedo. Ele tem dois jumpers, esse aqui e tem um jumper aqui. Esses jumpers, eles definem como é que você vai poder programar ele, calibrar ele. Se é só pelo configurador HART, daí pelo cabo de transmissão mesmo, ou vai poder fazer o ajuste local, daí aqui em campo mesmo, um ajuste local simples ou completo. Eu deixei aqui todos os transmissores que eu calibrei no ajuste local completo, já pronto. daí para você fazer o ajuste, você vai precisar de uma chave magnética, como a gente não tem, eu improvisei aqui com um imã, nessa chave aqui, para magnetizar ela o suficiente para o transmissor conseguir reconhecer o ajuste. Ele tem aqui dois furos, um S e um Z. Quando eu coloco a chave magnetizada no S, daí ele já entra no modo de programação. Daí ele começa a percorrer vários parâmetros aqui. Está percorrendo. E daí para eu selecionar algum desses parâmetros, vou selecionar aqui o parâmetro ESC só para sair. Para selecionar um parâmetro, eu tenho que vir aqui com a chave no buraquinho do Z. Ele já selecionou e como eu queria sair, eu saí da configuração. Então, para você configurar esses transmissores para calibrar eles depois, você tem que daí ver o manual deles que tem no site da ESMAR, sobre como fazer esse ajuste local. Só para eu falar um pouco, esse aqui que é o transmissor de nível, ele foi calibrado para ele medir o nível conforme a régua do tanque. O tanque, na verdade, ele não vai exatamente nessa medida das réguas. Então, ele pode indicar quando estiver cheio, mais que 100%, ele vai indicar um 110, mais ou menos. E quando estiver vazio, ele pode indicar até menos 13, menos 14. Mas é porque o nível real do tanque, ele ultrapassa essa régua. Mas para ficar aqui certinho, para bater um com o outro, eu deixei ele calibrado pela régua como referência. Já os transmissores de vazão, eles foram calibrados conforme o rotâmetro aqui. O rotâmetro foi usado de referência de vazão. Então, ele consegue medir mais ou menos corretamente a vazão de 1.600 litros. Todas as vazões acima de 600, ele mede corretamente. Abaixo de 600, daí ele já começa a ter problemas de leitura. Mas eu acho que isso é próprio já, porque esse transmissor é um transmissor de pressão. Ele não é configurado corretamente para medir vazão. E para ele medir a vazão, ele tem que usar uma função de transferência. Então, o cálculo matemático que ele faz, você pode até ver aqui no display. Deixa eu ver se eu consigo focar. Você pode ver no display que ele tem um símbolo de raiz quadrada em cima. Essa é a função que ele está executando para converter a pressão diferencial que ele está lendo em vazão. Ele estava calibrado errado, ele estava com a função raiz cúbica. Mas essa função é para ler a vazão em outro tipo de tubulação. Nessa tubulação aqui, a função é a função raiz quadrada, que ele faz um cálculo lá que tem no manual. Eu não entendo muito bem dessa parte, então eu não posso detalhar como que é esse cálculo. Todos os transmissores que foram calibrados aqui, agora eles estão mostrando dois valores. A unidade de engenharia, o que ele está lendo, né? Se é litros por hora, no caso da vazão. Ou a porcentagem de enchimento do tanque, no caso aqui do transmissor de nível. E a corrente em miliampéries. Com esses dados, você consegue mais fácil fazer depois a parametrização, né? Você linearizar a corrente do sensor e descobrir quanto que ela vai ser lida pelo CONF-700. E é isso. Bom, então aqui a gente vai fazer a troca desses sinaleiros aqui da planta. Esses dois sinaleiros aqui são os originais que vieram com a planta. Esses dois foram instalados depois. E aqui a gente vai trocar todos os quatro, para deixar todos na tensão original que está no desenho elétrico da planta. Esses quatro sinaleiros, a tensão deles original é de 130 volts, 110. Apesar da planta ser 220 bifásica, ser fase-fase. Então a gente vai trocar esses quatro sinaleiros. Esses dois aqui a gente vai aproveitar as lâmpadas que tem neles, para consertar esses dois sinaleiros aqui que estão queimados. E a gente vai fazer essa troca agora. Bom, aqui foram trocadas já os sinaleiros. Só que fazendo a troca, eu fui ver o sinaleiro original, que é esse aqui. E eu percebi que o diagrama, o diagrama elétrico, mesmo a lista de material original da planta, ela tem um erro sério, porque essa lâmpada aqui, na verdade, ela é de 220, ela não é de 110. E lá está sendo marcado como 130 volts, 110 volts. Então, estão trocados aqui os sinaleiros, por enquanto eles estão funcionando. Mas se eles queimarem muito rápido, vão ficar aqui guardado na escola o sinaleiro original, para voltar no lugar, caso seja necessário. E foi trocado aqui o sinaleiro. Esse aqui também está funcionando. Ó, o botão de teste de lâmpada, agora todas as lâmpadas acendem. E por enquanto, é isso.